Música Lelo Bass, veja os covers, siga ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Música Chegou na festa nunca, e não para de dançar, toda da porra toda, bumbum de outro patamar, quando ela dança, todo mundo pava, quando o corretão que a dovinha mexe a rama. Música Chegou na festa nunca, e não para de dançar, toda da porra toda, bumbum de outro patamar, quando ela dança, Música 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 Música